Seis eliminações aqui para a gente é perder. Clã, não morre não, clã. Vamos fazer um... Oh, Varadex! Para não... E aí, galera do Intact TV. Sabadeira, galera. Joguinho aqui diferente. Não vai ser Warface. E hoje, galera, eu estou fazendo um desafio aqui. Nossa, tem um cara ali em cima e eu estou moscando, velho. Não sei nem de que time eu sou aqui nessa porra. O cara apareceu do meu lado. E hoje... Me desafiaram aí a jogar... Crossfire e ver se eu consigo clicar em outro FPS. Vamos ver, já começamos aqui com a killzinha, né? Jogar de alpe, porque se você jogar com essa arminha aqui... Qualquer jogo que eu entre é só sniper... Tirando o BF, né? Porque BF e sniper é complicada. Não que eu não jogo também de sniper lá, mas... É um pouquinho mais complicado. Tentar dar uns no escopo aqui. Será que pega? Não pega nada. Pega nada, parceiro. Pega nada. Tô nesse mapinha aqui. Eu nem sei que mapa é. Eu nunca joguei esse mapa aqui, galera. Já joguei Crossfire outras vezes. Mas eu não tinha AWM. Então é uma das primeiras vezes que eu tô jogando AWM. Tirando as vezes que eu peguei no chão. Eu vendi tudo da minha... Da minha CC pra conseguir a AWMzinha aqui pra gravar pra vocês. Pega nesse Double Kill aí. Se liga nesse Double, filho. Comprei essa Desert Eagle aqui que eu não tinha nenhuma pistola boa. Pistolinha aqui que você compra fazendo ponto diário. É uma parada assim. Não sei como é que funciona. Mas se vocês curtirem, eu jogo mais vezes. E vou botar um linkzinho aí na descrição. Opa! Pra vocês baixarem. Se inscreverem aí e jogarem com... Com Intacteira, tá ligado? Quem se inscrever aí me avisa. Que eu chamo, boto pra jogar comigo. A gente grava um gameplayzinho de sábado aí. E amanhã, galera. Tem gameplayzinho também. Só que eu vou ver que jogo eu vou jogar amanhã ainda. Olha, eu vou pegando aqui mais um. Tem duas armas no pente. Tem duas balas no pente. Duas balas no pente. Será que dá pra fazer um estrago? Não sei se dá. Já vou recarregar. Quem matar sem, vence. Esse é o modo de eliminação de equipes. O famoso Team Deathmatch. Eu vou levando mais um aqui. Eu fico perdido com essa scope que abre duas vezes. A segunda vez ela dá um zoomzinho, velho. Já vou pegando mais um aqui. Aqui não tem como tancar não, filho. Aqui é o One Shot, One Kill. 9 barra 4. O segredo do quê? Não ficar negativo. Eu já falei pra vocês. Já tem um peleu ali em cima. Vai, vai pro Stray. Vai pro Stray, filho. Opa, sabia que aquele ia vir. Já só esperei ele. O cara tá escondido aqui. Já dou um Redzinho. Nem achei minha sensibilidade ainda. Opa. Bota na conta do Papa. Nem achei minha sensibilidade nesse jogo aqui. Tive que reduzir muito meu DPI. Porque olha só. Sensibilidade do mouse aqui no jogo já tá zero, galera. E eu não consigo reduzir mais. Então eu tive que reduzir o DPI aí. E eu sei que eu vou de... Hum... Passou do ladinho. A gente quer o Texon. Não, é KSG. Eu aposto que é o Hollow jogando. Isso aí, ó. Vai vendo. 3 barra 5 no topo da cadeia alimentar. Oi! Os caras chegam muito rápido aqui, Joe. O negócio é evitar o Base Rateson. Como que vamos? Joguinho bem legal, galera. Bem fluidinho mesmo. Pra quem não tem um PC muito bom. Não consegue jogar Warface, ó. Não precisa ficar sem jogar FPS não, galera. Tem outros aí. Pô, Crossfire aí. Mais pica do Crossfire. Vem. Dá a Karoska. Ih, eu tô sem bala aqui, mano. Deixa eu... Tô acostumado com a Shea Texon que tem... Que tem aí suas 7 balas aqui. Só tem 5. Vem. Vem de novo que você toma. Vem de novo que você toma. Não vai dar a cara de novo. Aí eu tiro a mira e o cara vai aparecer. Tá bom mesmo, então. Pá, já vou errando mais um tiro aqui. Ó o barulhinho. Estilo como? Metal Gear Solid, tá ligado? Eita, nem vi esse cara. 16 barra 7. 58 a 62. 59 agora pro time. Tem que representar. Vamos ganhar, hein. Senão vai ficar feio, hein. Vai aparecer? Olha aquela puxadinha marota. Já vi ali. Não pode ficar no mesmo lugar, não, filho. Se ficar no mesmo lugar, vai tomar. Ó. Tem uma HEzinha aqui também. Primeira HE do jogo aqui, ó. Já viu o cara se aproximando ali. Tudo é questão de... Divisão, tá ligado? Ó. Já pego mais um aqui. Tem mais outro lá. Vem. Dá a carinha, filho. Dá a carinha aqui. Uh! Pá, já pego mais um aqui. Já são 3 indo pra vala. Agora eu vou pra esse canto aqui. Deve ter mais uns neguinhos aqui. Vamos ver. Ó. Não vai aparecer. Meu time tá todo avançado aqui. Eu vou ficar... Ó. Nossa, já pensou se eu pego só no tupetinho ali? Já vou pegando mais um. Só dando os strafers. Geralmente o pessoal aparece aqui em cima, né. Já tem que ficar ligado, ó. Ó. Meu time tá avançando do lado direito agora. Do lado esquerdo agora eu vou pro lado... Opa! Vai aonde? Fala pra ele. Agora é o pistolinho que acabou a bala. Ixi, rapaz. E agora? Morre não? Isso aqui é meu. Relaxa. Isso aqui é meu. Preciso dar tempo de recarregar. Vai recarregando. Com muito medo aqui. Porque os carinha vão vir aqui. Pai, já vou pegando mais um. Que que é isso? Já foram quantos? Quantos que já foram? Clã, quantos? Conta aí pra nós. Faz a contagem aí. Opa, cabeçota. Vem. Ah, o cara apareceu ali. Meu time não deu cover. 25 barra 8. Mas pelo jeito a gente vai perder, hein? Ah, mas eu tô representando aqui. O importante é o que importa. Algo de errado não está certo. Ó. Seis... Seis eliminações aqui pra gente é perder. Clã, não morre não, clã. Vamos fazer um... Oh, Varadex. Pra não... Ó. Tem que ter o Varado, né, clã? Varadinho tem que ter. Já peguei mais um aqui. Vai aparecer um aqui do lado. Missão mal sucedida. Perdemos por 4. 29 barra... Acho que deu pra clicar. Então é isso aí, galera. O videozinho de sábado aí. Pra vocês. Quem curtiu, dá aquele like aí. Dá aquela favoritada que já ajuda bastante na divulgação do canal. Quem puder compartilhar com seus amiguinhos aí. Fiquem à vontade. Quem quiser jogar com intacteira. Vou disponibilizar o link aí na descrição. Por favor, não deixe de olhar na descrição. Porque sempre tem link importante aí pra vocês. Meu PC. Minha configuração. Tudo aí pra vocês. Me sigam nas pages aí. E fiquem com o vídeo. Valeu! Fui!